Em mais uma iniciativa inédita na saúde da Baixada Santista, o Centro Cirúrgico do Hospital do Vicentino está sendo o palco do mutirão de cirurgia geral eletiva. A atual gestão da Secretaria de Saúde busca com essa ação atender a demanda reprimida de pacientes que aguardam na fila de espera para a realização dos procedimentos. Por possuir um complexo hospitalar totalmente moderno e equipado, através de recursos enviados pelo governo federal, São Vicente é um dos poucos municípios da região que está realizando o mutirão, que promove cirurgias gerais eletivas, abrangendo a operação de hérnia, vesículas, lipomas, hemorroidas e outras. A equipe de profissionais que está atuando no mutirão é composta por seis cirurgiões, cinco anestesistas e enfermeiros. Até o momento já foram realizadas 18 cirurgias gerais. Antes da realização dos procedimentos, os pacientes passam por avaliações e consultas médicas no ambulatório. Após cada caso ser avaliado e aprovado pelos profissionais responsáveis, o paciente tem a sua cirurgia marcada.